O intercâmbio com as empresas é fundamental porque eles nos indicam qual o perfil do profissional demandado e nós temos que ajustar os nossos currículos para isso. Quando você ajusta o currículo, você tem também que capacitar o professor para isso, para essas novas tecnologias. E isso a gente vem fazendo, eu acho que com maestria até, porque todos os nossos currículos ou eles são criados ou eles são atualizados sempre que possível em parceria com o setor produtivo. Então, não é só o intercâmbio com as instituições de ensino, mas também com o setor produtivo. Isso é fundamental. Eu vou dar aí alguns exemplos que são interessantes. Quando nós fizemos a expansão da educação profissional, a gente vem fazendo isso há 20 anos, o que a gente analisa? Nós temos que analisar a vocação daquela região, para que o nosso aluno formado naquela região tenha acesso ao mercado de trabalho e também cursos novos a gente procurou elaborar em parceria, a quatro mãos. Então, vou dar um exemplo de uma das empresas, das maiores empresas que fabricam implementos agrícolas, que é a Jacto, que fica no município de Pompeia. Ela nos procurou e disse assim, olha, nós fabricamos máquinas, tratores automatizados, que custam na época, um milhão de reais e a gente precisa de gente para operar, a gente precisa de gente para fazer a manutenção, programação. E eu disse, tudo bem, o que vocês sugerem? Nós sugerimos um curso superior de mecanização da agricultura de precisão. Tudo bem, topamos o desafio, mas nós precisamos de profissionais de vocês para elaborarmos esse currículo. E assim aconteceu uma parceria fantástica. O curso acontece dentro da Jacto, que inclusive inaugurou uma nova fábrica esse ano, maravilhosa, toda automatizada. Então, nós não montamos um laboratório, só de informática nós montamos. Os outros são dentro da fábrica, as salas de aula são dentro da fábrica.